Peraí, break news, então. Cinco competências das CEOs mulheres. Presta atenção se você quer chegar lá. Eu gosto de citar um estudo da Liret, que é uma empresa global de desenvolvimento de profissionais, que encontrou cinco ingredientes, fez uma pesquisa só com CEOs mulheres no mundo, globalmente, e foi entender quais ingredientes todas elas tinham. Porque se todas elas tinham alguns ingredientes, esses ingredientes são importantes para avançar. E cinco apareceram com mais frequência, ou seja, são competências e habilidades que nós mulheres temos que desenvolver se a gente quer avançar para liderança. A primeira delas é a gente aprender a delegar. Olha só, todo ponto positivo tem o seu lado frágil. Por ser multitarefas, e está mais do que provado que nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quem tem filhos desenvolve o dobro da habilidade de multitarefas. Nós temos a tendência a querer fazer tudo. Isso numa empresa, para você poder avançar, é um desafio muito grande. Claro. Porque assim, se você faz tudo, você não delega, como é que você vai construir a sua próxima, os cargos que você vai avançar? Então, aprender a delegar. Para que você tenha um plano de carreira estruturado e compartilhado com a sua liderança. É muito comum profissionais homens, depois de um X tempo na empresa, chegar para o seu chefe e falar, olha o seguinte, agora eu já entendi como funciona, eu gostaria de daqui tantos anos estar em tal lugar, fazendo tal coisa, nesse cargo, com esta remuneração. Nós não fazemos isso. A gente, ah, deixa, vai levando, né? Então, ter um plano de carreira estruturado e compartilhado. Saber fazer self-marketing. Nós somos péssimas. Péssimas. Nós mulheres, a gente tem essa coisa do grupo, da co-construção, da colaboração. A gente constrói coisas em equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, nós vamos lá mostrar para o chefe o trabalho que a gente fez. A gente fala tanto de todo mundo. Não, que se não fosse ela, porque a Mariana foi essencial para o meu trabalho. É tanto a consideração com o outro, que é bacana. Claro. Que nós não falamos da gente. Não dá tempo, né? A gente esquece. E assim, é difícil, em geral, perceberem os avanços. E nós ainda temos dificuldades de falar que isso, esse trabalho, eu fiz isso. Tenho aqui toda a minha expertise, eu tenho certeza que é minha dedicabilidade. e depois falo do grupo que colaborou. Eu era definitivamente uma de muito, muito poucas mulheres e eu era a única mulher branca. Se você trabalha em um ambiente de negócios, a coisa que faz o lugar rock and roll é realmente trazer todas as diferenças para ser um benefício de todos os outros. A outra questão é você saber dos desafios, mas não existir em função disso. Saber de todos esses desafios não pode ser desestimulador e fragilizador do nosso avanço. Bom, é tudo tão difícil. Tem problema organizacional, cultural, as questões de criação. Eu não vou mudar nunca. Eu vou continuar aqui no meu cargo de coordenação. Deixa os homens avançarem. Não é assim. Então, as que avançaram, acreditaram e foram à frente. E a questão dos viés inconscientes, assim, ter a consciência de que eles existem e trabalhar não só por você, mas pelas outras mulheres da equipe. Essas mulheres CEOs estimularam isso. E outras pesquisas mostraram uma coisa muito interessante. Quando tem mulheres CEOs, o número de mulheres em cargo de... Na verdade, não só mulheres, mas diversidade de forma mais ampla é maior em todos os outros cargos. Eu não tenho a escolha de ser um modelo de papel. E eu sinto um privilégio de ser um modelo de papel. Se for mulheres, for minoritários, for indianas, por certeza. Todo mundo me olha e quer aprender de mim e me dar o meu advogado. Mas eu acho que, porque há tantos de nós, nós temos que jogar o papel de ser o modelo de papel. E nós temos que ter certeza de que fazemos um bom trabalho. Porque nós temos que sete o standard para outros que podem seguir nos nossos passos. Não se sabe bem quem nasceu primeiro, o ovo ou galinha. Se ela chegou lá porque é diverso e teve essa oportunidade, ou a equipe é diversa e tem mais mulheres em cargo de coordenação, porque tem uma mulher na liderança. Mas, assim, essa sororidade entre as mulheres que a gente tem estimulado nos últimos tempos, e falado sobre isso, porque não é uma tendência natural, do ser humano. A gente está sempre olhando para nós, não para o outro. Mas isso a gente tem estimulado muito nas empresas também e tem feito diferença.